... do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a receber, discutir e votar a proporção da comissão. Sobre a mesa, ofício do desembargador Gilson Soares Leme, presidente do Tribunal de Justiça, prestando informações relativas ao requerimento 8.437 de autoria do deputado, informando que os temas relacionados à liberdade monitorada e ao monitoramento de pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade estão amplamente regulamentados e normatizados na resolução 5 de 2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e 412 do Conselho Nacional de Justiça, além das exposições expressas no Código de Processo Penal e de Execução Penal. Ofício Joaquim Francisco Neto e Silva, prestando informações relativas ao requerimento 8.691 de autoria do deputado e o deputado João Leite, informando que a valorização dos servidores de segurança é prioridade para a gestão, que tem evitado esforço para regularizar os processos de promoções dos servidores da PCMG com o fim de garantir e dar concretude aos direitos policiais civis. Explicou que desde fevereiro de 2021 foi dado prosseguimento aos processos de promoção relativo ao segundo semestre de 2019 e no primeiro e segundo semestre de 2020 por merecimento e antiguidade pelos critérios de temporal e no primeiro semestre de 2021 por antiguidade pelo critério especial. Oportunidade de quem for promovido 889 policiais civis. A presidência Cuba acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas o projeto de lei número 99 de 2019, segundo turno, relator deputado Bruno Engler, 3.126 de 2021, em primeiro turno, deputado João Leite, 3.245 de 2021, em primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. Passa essa segunda fase do ordem do dia e compreendo a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimentos nº 11.140 de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento nº 11.159, em turno único, de autoria do deputado Aleninha. Em votação, os requerimentos, os senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. O que diz o deputado e os deputados que não concordam, se manifestem. Aprovados os requerimentos. Passa a presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando os requerimentos de minha autoria. Tem a palavra, vossa excelência. Requerimento de segunda fase, deputado João Leite, é o requerimento 11.141, 2 de 3. Em votação, os requerimentos 11.141, a 11.143, e 11.166, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. em votação dos requerimentos, os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, cumprindo o recepimento da discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa, requerimento do deputado Arnaldo Silva. O deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com o 36º Batalhão de Infantaria, mecanizado pelos 60 anos de dedicação, trabalho e compromisso com o Berlante. Votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova, permaneça com 50 aprovado. Vou precisar que faça outro requerimento. A pedido de providências para que todos os atos pertinentes ao amparo, à família, à esposa, do policial tem o ato, sejam tomados pelo serviço. A senhora tem o deputado. Sobre a mesa, requerimento do deputado João Leite, sargento Rodrigues. Os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência, os termos regimentais, pedir de informação acerca das viaturas hoje existentes no sistema prisional de Minas Gerais, discriminando com as respectivas quantitativas, ano, marca, modelo e tipo, se concela convencional ou humanizada ou não, local, unidade onde estão, em manutenção e em processo de baixa. Requer que esclareça nesta solicitação que ela tem fulcro na 24ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, com a finalidade de discutir as condições de trabalho dos servidores da Polícia Penal. Se eu vim esquecer, fazer um requerimento. Outro requerimento. Seja encaminhado para conhecimento o link para acesso a um inteiro teor da 24ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, com a finalidade de discutir as condições de trabalho dos servidores da Polícia Penal. Considerando-se os recursos humanos e logísticos disponíveis, notadamente em razão do falecimento do policial penal. Ato Soares Fonseca, em 17 de maio de 2022, para a promotoria de justiça, para a promotora de justiça, Cláudia do Amaral Xavier, da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial. e mais um. Vou fazer, tem dois aqui que vou fazer oral. também requerimento assinado pelo deputado sargento Rodrigo João Leite, requerimento solicitando pedido de providência para que a SEJUSP possa providenciar uma viatura em condições de uso, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, considerando que na cidade de Jacinto, Vale de Equitinhonha, uma única viatura é uma palio que passa mais tempo na oficina do que rodando. E também na unidade prisional tem uma ambulância que é usada para fazer escolta para o serviço não parar. Deputado João Leite, situação na cidade de Jacinto. A Palio já conta com 30 mil quilômetros rodados. Viaturas sem freio, faróis ruins, ar-condicionado não funcionam. E registrar que, por mais que o diretor-geral da unidade tente ajudar e fazer o melhor possível, infelizmente, essas são as condições das viaturas na cidade de Jacinto. Ou seja, viaturas em péssimo estado, inclusive com a viatura, deputado João Leite, uma viatura palio com mais de 30 anos, mais de 30 mil quilômetros rodados, em péssimas condições, situações como essa que nós abordamos aqui naquela última audiência pública. O segundo requerimento, depois a doutora Bete faz com calma, é para que seja enviado um pedido de providência à Sejuspe, para que ela tome todas as providências no sentido de amparar a família, e em especial a viúva, no tocante a todos os seus direitos, inclusive, também o ressarcimento com as despesas de funeral, e aquilo que a viúva tem direito em relação ao falecido, o policial penal que sofreu aquele acidente, Atos Soares da Fonseca. passar aqui, deputado, o nome da da policial da esposa, a senhora Luana Férix, para que seja dado todo o apoio por parte do Estado, resguardando os dados ou melhor, resguardando os seus direitos para que ela possa ser atendida da melhor maneira possível. Informação que chegou até a gente, que ela devia uma união estável com o policial penal. Então, são esses dois requerimentos, deputado João Leite. Em votação, os requerimentos, os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como cinco anos. Aprovado. Deputado Bruno Engler, vossa excelência está nos ouvindo? Sim, senhor presidente. Vossa excelência deseja fazer alguma consideração? Os requerimentos já foram todos votados. Não, senhor presidente. Ok, queremos agradecer o deputado Bruno Engler, deputado João Leite. Vossa excelência deseja fazer alguma consideração? Não, senhor presidente. Obrigado. A presidência agradece a presença do deputado João Leite, participação do deputado Bruno Engler, cumprindo a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares. Flávia. Não tem que mudar aqui. A presidência encerra os trabalhos da comissão. é bom. Obrigado. Obrigado.